Você treinou o... como que é? O Mirko Krokop. A gente não imaginava em morar na vida, uma Croácia, mas é um lugar lindo demais, é muito legal Croácia, mas chegar lá sozinho, tinha que acordar às 5h30 da manhã pra treinar com o Mirko. Vai ser tomada porradinha? Muito, tá louco, tá louco. Uma vez ele me deu um... era um spa que ele falou assim, amanhã não vou fazer spa, era sábado, amanhã tá tudo certo, tão liberado. Era eu e o Igor, né, que era o cupincha dele. O Igor sempre treinando, ajudando ele, e ele pegou e falou, não, amanhã não vou treinar. Daí a gente foi pra festa, aí o Igor, vamos dar uma banda, né, festa, vamos pra aquela coisa, festa. Chegamos acho que 4h da manhã, nem sei o horário, mas na madrugada, e ele me liga de manhã cedo, eu quero treinar sim. Nossa, dois lá, era uma vez só cada um, né, no spa, spa é quando tu larga na mão, né, spa é pegando, era o Igor primeiro, depois eu. Quando eu entrei, eu consegui botar ele pra baixo, que era muito difícil, consegui botar ele pra baixo. Botei ele pra baixo, montei, tava com tanta raiva dele, com sono, e comecei a bater no rosto dele, bem, bem na montada, bem, 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 bem. Mas valendo mesmo, sim. Claro, claro, com luva grande, né, com luva de boxe, né, bom, bom, levantamos os dois de novo, acabou o tempo, eu saí do, quando eu fui, saí do octavo, do ringue, ele me chamou, não, 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 Verdun, vamos tudo de novo. Então eu falei, valeu sim. Com ódio. Aí já senti o cutuco, né, dos nossos, aí, aí eu rei. Ele deu um chute na perna, ele usava duas caneleiras, o Mirko usava duas caneleiras, tem a caneleira, proteção, né, ele usava duas, de tão forte que é o chute dele. Eu botava duas caneleiras, e ele me deu um chute na minha perna, que repartiu o músculo, repartiu a parte da frente aqui, repartiu o lado pra cada lado. Não, você tá zoando, ele quebrou, tipo, rompeu o seu músculo? Rompeu o meu músculo com chute. E eu, ai, ai, já saí gritando assim, ai, aí fui, só que eu morava com ele. Isso que a gente tava na casa dele, que ele tava construindo, só que não tava pronta ainda, então tinha a casa dele lá embaixo, na montanha, que não tinha elevador, que só tinha as escadas, e eu, pra subir aquela escada, eu me lembro direitinho, eu subia as escadas, assim, chorando, assim, com muita dor, querendo ir embora, já não, vou embora, vou embora. E quando ele viu que te machucou, ele não... Não, tá louco, nem desculpa, pediu. Nada, nada, treino, 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 treino. E ai, quando eu vi, eu tô lá e eu tinha que passar pela sala pra ir pro meu quarto. E ele tá na sala, lendo o jornal dele, me lembro direitinho, lendo o jornal, assim, ele só me olhou, assim, eu passando, eu não queria mancar, mas não tinha como. Tava horrível a situação. Eu passei, ele pegou uma meia, ele tinha uma mania de botar o gelo dentro da meia, sabe? E me deu, assim, o gelo, assim, eu passei, assim, peguei o gelo e fui pro meu quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu comecei a chorar, já. Muita dor. Mãe, mãe, mãe. Chega de chamar a mãe, né? Muita dor. Eu fiquei duas semanas sem treinar. A outra vez que me machucou, pra recuperar, fiz a terapia, comecei a fazer, encontrei todo mundo lá. Uma vez ele me deu um uppercut também no nariz. Pum, uppercut aquele que vem de baixo. O gancho. O uppercut, né? Pum, me deu no nariz aqui, ó. Então, a parede, a parede que a gente tem aqui no meio, a paredezinha aqui, ó, ela abriu, ela fez assim, ó, por dentro. Então, ficou o sangue acumulado ali dentro. E eu não consegui nem respirar. Não consegui respirar pro nariz. Porque tapou, assim, sabe? Na nariz, assim, por dentro. E eu fui no médico, os caras lá no médico, Deus o livre, né? O cara mandou botar uma combuquinha aqui embaixo, aqui, já deu um cortezinho com o busturo e já, pá! Costurou, já seiu todo. Mas sangue, né, meu? Muito sangue. E essa foi a segunda que ele me machucou. Ô, mas agora ele como pessoa... Não, não, isso aí, ele é de lua. Não, me tratou super bem a vida inteira, tem o meu professor e ele falava que eu não ia fazer isso. Ele falou assim, ó, nunca vou te chutar na cabeça. E é verdade, ele nunca me chutou na cabeça. Porque se fosse chutar, ia ficar ruim. Naquela época, se fizesse hoje com ele assim, ia ficar na boa, de mesmo nível. Mas era outro nível. O Mirko sempre foi, ele sempre treinou muito, né? Então era outro nível. Eu tava lá pra ajudar ele no jiu-jitsu e eu não tinha meu nível de MMA. Tão apurado como ele, entendeu? Se ele me chutou na minha cabeça, ele me nocautei, acabou. Não tinha como defender. Mas quando ele falava aí, eu falava, não, vamos ver então. Eu falava pra ele, vamos ver então. Pode, vem, vamos fazer ali, eu e tu. Ele, não, Verduto é meu professor, eu te respeito muito, não sei o quê. Então ele era um cara de brincalhão, muito brincalhão, Mirko, mas de lua. Um dia ele tá bem contigo, conversando. Outro dia ele ficava, quer que mexeu na luz aqui? Aí o Igor pegou, fui eu, porque não podia mexer na luz. Ele tinha umas manias assim, sabe? Uns toques, né? Não podia mexer na luz, sabe? Eu ligar essa luz, eu não ligar essa. Ele tinha uma mania feia. Que merda. Não, é, dando um exemplo assim da luz, que eu me lembro. Daí o Igor falou, fui eu. Daí o negócio é o seguinte, vou cortar teu salário, não sei o quê. Aba, xingou o Igor de tudo que é jeito. Vou te suspender, tá? Uma semana suspenso, não sei o quê, né? Eu ficava louco. Então ele tinha essas coisas assim de lua, assim, sabe? Mas era um cara bem brincalhão, bem brincalhão. Você me tratou muito bem.